E não de semana tem, nós vamos para um bolão Eu e Cascaribala derrubaram o bolachão E não de semana tem, nós vamos para um bolão Eu e Cascaribala derrubaram o bolachão Vai rolar muito a gachaça e o parelhão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada A vaqueirinha tudo beba, já tudo entreada Só tá eu e meu parceiro, eu e Cascaribala Eu e Cascaribala, eu e Cascaribala Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada Eu e Cascaribala, eu e Cascaribala Nós não perde a vaquejada, nós não perde a vaquejada E não de semana tem, nós vamos para um bolão Eu e Cascaribala derrubaram o bolachão E não de semana tem, nós vamos para um bolão Eu e Cascaribala derrubaram o bolachão Vai rolar muita gachaça e o parelhão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada A vaqueirinha tudo beba, já tudo entreada Só tá eu e meu parceiro, eu e Cascaribala Eu e Cascaribala, eu e Cascaribala Agora, cava! Relaxa, felizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que ter estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, eu vou Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era Não era Nunca foi amor Vai! Miserador! Força! Relaxa, felizmente acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que ter estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, eu vou Ter que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Mas se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Nunca foi amor Não era amor Não era amor Não era amor Não era amor Quero saber onde você está Quero saber onde você está Chegar mais perto Vai! Quero te ouvir e falar Falar de amor Pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Prefiro te deixar Fugir na hora errada Entenda a melhor saída Tira você da minha vida Oh, oh Dá fim de um romance Compre um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Dá fim de um romance Compre um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dá fim de um romance Não quero mais saber de nada Prefiro te deixar Fugir na hora errada E tendo a melhor saída Tira você da minha vida Tira você da minha vida Oh, oh É amor É amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh É amor 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 Eu vou passarителей Eu vou passar com a 그림ação Ou Pra ficar com a vista horse Eu vou passar cola surpresa Que nega bo, 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 bo Oh, ficha, bo, 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 bo Ai, nega bo, 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 bo Quem nega bo, 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 bo Ai, que nega bo, aqui só tem gostosa Pra você que não percebeu, meu irmão Eu vou passar goleiro e só pra ver Que nega bo, 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 bo A bicha boa, bobobobobo, que nega boa, bobobobo, que loura boa, bobobobo, que ruiva boa Tchau, tchau Hoje eu vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer renasceu A vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa Sublime, charmosa Aí deu dó, aí deu dó A vontade no peito Naquele momento falou Aí falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Para sério Hoje eu vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer renasceu A vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa Sublime, charmosa Aí deu dó, aí deu dó A vontade no peito Naquele momento falou Aí falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com fervor Que ela dava por amor E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Música Tchau, tchau